Tentaram me parar na estrada De forma perversa para ver meu fim Forjaram falsas testemunhas E até falaram muito mal de mim Busquei no subconsciente Pra ver se achava onde foi que errei Sentindo triste e abatido Coração ferido eu até chorei Eu sei Esse alguém que agora tanto me apedreja Se deixou levar pela onda da inveja Pois que nunca soube cultivar o amor Mas eu que desfruto as obras de um seguro abrigo Vou fazer o mesmo que Deus fez comigo Por tantas ofensas meu perdão me dou A noite me ajoelhei e pedi ao Senhor que falasse comigo E ele me fez recordar suas palavras registradas em João 15, 20, 16, 33 Como me perseguiram a mim Também perseguiram a vós Mas eu venci o mundo E vós vencereis também Foi como me dizer naquela hora Filho, não temas Eu estou contigo Eu sei Eu sei Esse alguém que agora tanto me apedreja Se deixou levar pela onda da inveja Pois que nunca soube Porque para o amor Mas eu que desfruto as obras de um seguro abrigo Vou fazer o mesmo que Deus fez comigo Por tantas ofensas meu perdão me dou Por tantas ofensas meu perdão me dou